E aí galera, tô de volta aqui, dessa vez Trazendo um agradecimento aí Mais um ano de canal, né pessoal? Já dois aí na estrada Muitos podem até dizer Ah, mas tem poucos inscritos pra dois anos, deveria ter mais Sim, pode ser, mas hoje em dia nada é fácil E aos poucos vamos crescendo, né? Agradeço a todos vocês que estão sempre presentes aí nos comentários Deixando seu like, agradeço de coração mesmo Todos os amigos aí E parceiros que fiz durante essa jornada Desde o início do canal e tudo mais É certo que o nosso canal composta por três membros E 7L não grava mais E o 7L só fazia algumas participações Então meio que oficialmente só quem tá ativo sou eu Mas vamos seguir em frente na luta, né pessoal? Quero agradecer aqui também Meu brother aí do New The Un Breno Fredson, né? Famosos Arongs As meninas também que apoiam bastante nos nossos vídeos do LoL E todos os parceiros que a gente fez aí jogando LoL Jogando outros jogos Sempre aí presentes Algumas participações especiais Então agradeço a todos vocês de coração Sei que são poucos inscritos Mas são verdadeiros, né? Que vão conosco até o fim Então para os que estão aí sempre assistindo meus conteúdos Muito obrigado Aquele forte abraço pra vocês Eu e o New The Un Estamos sempre aqui trazendo novidades No New The Un no canal dele Eu no meu E vamos seguindo em frente, né pessoal? Então eu preparei aqui pra vocês Um compilado especial Com alguns trechos de gameplays Que foram feitos Algumas partes engraçadas Algo bem divertido mesmo E também trazendo algumas notícias, né? Aproveitar aí Como o detonado de Resident Evil 5 está chegando ao seu final Sim, está chegando ao final Embora não pareça, né? Tô sofrendo pra caramba Mas está chegando ao seu final Possivelmente eu vou trazer um detonado aí Pra dar sequência, né? Não sei ainda exatamente qual vai ser o jogo Mentira, eu já sei Tô com ele em mente Tem algumas opções de jogos aqui E... Aguardem novidades aí E consecutivamente Qualquer notícia de jogos Estamos sempre trazendo aqui, pessoal Ótimas gameplays Então sempre peço a vocês Que deixem o seu like Compartilhem o vídeo Nas redes sociais Não custa nada É sempre bom Ajuda a divulgar o canal E se não é inscrito Se inscreve no canal E ativa o sininho, pessoal Porque sempre que a gente lançar vídeos Sempre que eu lançar vídeos aqui Vocês serão notificados Então, meu Muito obrigado a todos Fiquem aí com As gameplays especiais Tchau, tchau E até a próxima Fui! Eeeeeee Alonguejo Eu vou te trollar 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 Aí, desgraça Até não matou outra desgraça Vai mandar mim Filho da puta Cabeçada Violenta E esse fake news aí Não era dessa Fake news? Como é que é? Tá usando o pique de droga Tá cheirando o esperma É não Deixa eu lascar, viado Eu não disse que ia morrer Vai morrer mais um ainda Ah, merda Parou de andar Joder Aaaaaaah Tenda O que é meu? Tem que tirar o inibidor Perfeita meu Mastery, carai! Mas vai dar bom, porque eu sou diferenciado. Você é viado! Porra, velho! E olha lá! Cara, esse cara tá com a voz parecida com a do Silvio Santos, bicho! Macio meu baô e você, sabe? A diferença é que ele é o lado próspero e rico da família. Isso aqui é uma boa desculpa, viu? Desgraçado, ele fugiu. Abarrou ele e fugiu. Nosso jogo hoje tá cheio de estrelas. Temos o Babidi, temos o Silvio Santos. O negócio tá bom, viu? Deu uma análise aí da partida aí, Silvio Santos? Agora, olha só. A partida tá assim. Nós estamos com uma pequena vantagem. Deixa o meu life, desgraça. Tá certo. Ai, seu bairro, viado, desgraça. Porra, fica começando e esquece de fazer o principal, viado. Ele está de volta. Ele está de volta. Ele está de volta. Round, one, fight! Deixa eu dançar. Deixa eu dançar. Me solta, porra. Olha, estão se agarrando. Ih, Nildão, estão se agarrando, bicho. É que tá te segurando aí, você tá mandando saltar. Ai, ai, o cara tá cantando a música daquele cara que chupou outro no clipe, velho. Caraca, que desviado mesmo, véi. Me solta, porra. Olha, véi. Pra ir, bicho. Me solta. Pra ir, bicha. Deixa eu dançar. Deixa eu dançar. Me solta, porra. Vai pra lá com sua viadagem, velho. Vai, bicho. Vai, bicho. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Olha, velho. Errou o exemplo. Agora deu o seguinte. Essa menina estão criando um monstro. Parece que não vai ficar com um viado. O velho é com um viado pra jogar. Véi. Esse bicho vai virar viado mesmo. Falando sério. Vem, eu escrevi. Caraca, que desgraça, velho. Esse pediu a muito vídeo, velho. Em homenagem. Esse tamanho que ele gosta de me zoar com a cara do pão de furo. Olha o outro. Vá pra João, velho. Vai, esquema de João, velho. Pelo brezinho. Tweeny, vem te mandar jogar com boneco afiado, que eu não vou rogar, não. Aí, velho. O cara viadou, velho. Arong viadou de novo, velho. Arong sexual. Eu não vi as coisas dessas, velho. Eu vou parar de jogar isso. Na moral. Véi, devia ter trazido uma garrafa d'água aqui, velho. Porque a garganta doendo tanto isso. Ai, ai. Dançou ou faz, Fred? Me dá peste. É pra deixar você dançar, né? Sopa porra. Marra, vai. Isso é peixe. Oh, oh, oh. 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 Véi. Véi, o boneco dele é cheio de cristal rosa roperron. Véi. Não, não. Peraí. Peraí, peraí. Deixa o bicho de perto, velho. Puta merda, velho. Não, peraí, peraí. Deixa eu colocar a câmera aí. Vai, 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 vai. Fota. Olha o cajado do cara, velho. Ah, vai se enfoder, velho. Eu não sou obrigado a ver isso, não, velho. Opa, velho. Ele voa, velho. Olha aí, bota a câmera. Véi, o boneco. Que porra é isso? Soltou a franga de vez agora. A libélula saltitante. Ele está leve como a pluma. Ah, meu deus. Ô, velho. Que desgraça, velho. Ele está uma libélula. Selfie. Hum, ele quer a gema dos ovos. Ele e o bota branca estão na mesma cor. Olha pra ali. Ele gosta de gema grante. Ô, Lebara. Ele e o bota branca estão na mesma cor. Olha ali. Meu deus do céu. É, eu acho que é essa a gente pede, viu? É doi. Aeeeeeeeee. Fred, viado. Ah, poxa, é muito fácil. Fred, vai se lascar. Olha você. Brenna, eu te amo. Eu não vou nem dizer desgraça, né? Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Só merda deu. Fá